Vai Matu Grossa, eu falo Caralho, é Matu Grossa Isso, eu falo É isso, eu falo Gente, vamos me pachar Eu não vou tirar o show Ação final, Franky Guys Aqui é muito foda Eu amo a Sobinha A gente vai te dar E a gente vai te fazer Eita, tá aqui Eita, tá aqui Eita, tá aqui Eita, ó Eita, tá aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.